E aí galera assustada, Senhora Morte vem trazendo um tema que vai fazer vocês ficarem apavorados. Hoje eu vou falar sobre os cães do inferno. Cães do inferno são bestas que servem aos demônios e inspiram medo em humanos, anjos e até mesmo nos próprios demônios. Segundo a lenda, quem olhar para os seus olhos três vezes ou mais certamente morrerá e geralmente são atribuídos a eles a missão de guardar as entradas para o mundo dos mortos, tais como cemitérios, crematórios ou ainda realizar tarefas relacionadas com a vida após a morte ou com o sobrenatural, como caçar almas perdidas que tentem escapar dos domínios infernais, capturar aqueles que fazem pactos com o diabo e não cumprem o acordo ou guardar um tesouro amaldiçoado. Existe uma grande variedade de cães infernais presentes nas mitologias em todo o mundo. As raças variam, podem ser Rottweiler, Pitbulls, Lobos, mas uma coisa é certa, todos são entidades extremamente ferozes e malignas. A maioria são descritos como tendo pelos pretos ou cinza escuro, olhos vermelhos ou amarelos e o seu tamanho varia de cães medianos a de um cavalo pequeno. Possuem aspecto fantasmagórico, odor desagradável e alguns até conseguem falar. Dentre seus poderes e habilidades, destacam-se invisibilidade. São invisíveis para a maioria dos seres humanos, no entanto, muitas criaturas sobrenaturais como demônios e anjos podem vê-los. Força descomunal, são capazes de dominar e matar humanos e até mesmo demônios e possivelmente anjos. Supervelocidade, são muito mais rápidos que qualquer animal existente. Supersentidos, assim como toda criatura sobrenatural, seus sentidos são extremamente aguçados. Rastreamento excepcional. Eles têm a capacidade de localizar qualquer ser humano ou criatura que são enviados para capturar ou matar. Mas isso tudo são especulações, pois sua verdadeira forma nunca foi totalmente documentada. Haja visto que aquele que os veem geralmente não sobrevivem ao encontro e eles só podem ser vistos por aqueles a que eles recebem ordem de capturar, tornando-os assim uma espécie de ceifeiros dos condenados, cuja função é servir como soldados, cães de guarda ou assassinos à disposição dos mais diversos demônios. Uma vez que eles recebem a ordem para capturar o infeliz e sentem o cheiro do seu alvo, o cão irá persegui-lo pela vida inteira até capturá-lo, pois nunca desistirá da busca até que um ou outro esteja morto, ou a menos que seu mestre, ou seja, o demônio que deu a ordem, lhe chame. Essa é uma de suas características mais marcantes, além da ferocidade e inteligência e a tenacidade. É quase impossível enganá-los ou distraí-los. Assim como os cães normais, eles são leais e obedecem apenas ao demônio que servem, não podendo ser influenciado ou negociado com qualquer um outro. Quando encontram sua vítima, costumam rasgá-la em pedaços, dilacerando seu corpo físico com dentes afiados para assim recolher a sua alma. Em alguns casos, eles possuem um aspecto tão medonho que sua simples presença é o suficiente para assustar as pessoas, causando-lhes a morte. Outras vezes, as vítimas são tão perseguidas que cometem suicídio. Sabe-se que qualquer demônio pode comandar um cão do inferno, mas se desconhece qualquer demônio ou mesmo anjos que possam dominá-los sem fazer uso de certas armas. São conhecidos mundialmente e fazem parte de muitas lendas e folclores dos povos europeus, onde acredita-se que ver um cão do inferno ou ouvir seu uivo tanto pode ser um presságio de morte ou até mesmo a causa da morte. Apesar do cão infernal mais conhecido ser originário da mitologia grega, a quem chamamos de céberos, um monstruoso cão de múltiplas cabeças que guarda a entrada do Hades, o reino subterrâneo dos mortos, cão de múltiplas, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem, despedaçando os mortais que por lá se aventurarem. Existem muitas outras versões de cães do inferno. Por exemplo, os Hell's Hounds, que fazem parte do folclore do norte da Europa e são baseados no antigo mito popular da caçada selvagem dos povos da Europa Central e Ocidental, que era formada por uma matilha espectral que acompanhava a caçada selvagem. Na ilha de Men, o cão do inferno é chamado de Moldedil ou Moldeduk e é descrito como um cachorro negro, tão grande quanto um bezerro e com os olhos como pratos de estanho. Segundo a lenda, ele assombra o castelo de Piel, localizado na costa oeste da ilha. No país de Gales, existe a lenda do Kelke, também chamado de Cão da Escuridão ou Cão Negro do Destino. Trata-se de uma criatura semelhante a um mastim, raça de cachorro inglês de grande porte, ou um lobo negro. Se manifesta com uma respiração ofegante e com um par de olhos de brasa. Dizem que até os dias de hoje eles podem ser vistos à noite vagando pelas estradas desertas. O Bargueste faz parte do folclore inglês e aparecem para anunciar a morte. São descritos como cães negros, enormes, com grandes olhos vermelhos e incandescentes e que possuem a estranha capacidade de desaparecer em um estalar de dedos. Há versões que dizem também que esses cães são responsáveis por buscar a alma das pessoas que fazem pacto com o demônio. Costumam ser vistos em encruzilhadas. Outra lenda inglesa fala do Black Shaq, fantasmagórico cão preto de olhos flamejantes, algumas vezes vermelhos, outras verdes. As histórias a seu respeito dizem que apesar dele aterrorizar suas vítimas, na maioria das vezes ele as deixa vivas. Em alguns casos, supostamente aconteceu que parentes próximos do observador morreram ou ficaram muito doentes. Em outros contos em que aparece em sua forma benigna, ele costuma acompanhar mulheres que caminham por lugares ermos protegendo-as. Algumas vezes aparecem sem cabeça e em outras parece flutuar sobre um tapete de névoa. De acordo com o folclore, o espectro muitas vezes assombra cemitérios, encruzilhadas e florestas escuras. Em Madrid, na Espanha, existe o Cão Negro de El Escorial, que de acordo com a lenda, durante a construção do mosteiro de San Lorenzo del Escorial, um misterioso cão negro aterrorizava os operários pelas noites, atrapalhando as obras. Dizem que o Cão Espectral talvez protegesse o lugar, pois atribuem que o Escorial seria um dos portais para o inferno que existem pelo mundo. E foi essa uma das razões pelas quais Felipe II mandou construir o mosteiro nesse lugar, para manter fechada tal porta. Na América Central e México, existe o Cadejo Negro, um grande cão preto que assombra os viajantes que caminham altas horas da noite em estradas rurais. Entre as variantes da lenda, há a que supõe a existência de um animal parceiro para cada homem, que seria o Cadejo Branco. São inúmeros os relatos de cães do inferno em vários lugares do mundo. O mais antigo data de 856 d.C. e é contado no manuscrito francês Analyse Franeruma Regnuma. E conta que uma repentina escuridão envolveu uma igreja durante uma missa. E que um grande e misterioso cão negro, que soltava a faísca pelos olhos, apareceu e se pôs a inspecionar o recinto, como se procurasse por alguém ou alguma coisa, até que desapareceu num piscar de olhos. Outro caso ocorrido em 4 de agosto de 1577, em Bungay, Inglaterra, também aconteceu dentro de uma igreja. E relata que durante uma tempestade, um cão negro entrou em disparada pelo corredor de um templo cristão. O malévolo animal matou dois homens que se encontravam no local e queimou partes do corpo de um terceiro. Contam também que em 1677, durante uma tenebrosa noite de tempestade, Sir Richard Keppel, senhor de Brookmanor, em Devon, Inglaterra, morreu. Segundo a lenda, os cães espectrais da caçada selvagem rondaram furiosos toda noite, esperando pela sua alma, e que seus uivos agudos podiam ser ouvidos por toda a região. Na Inglaterra, é comum as lendas a respeito dos cães do inferno e costumam dizer que um dos locais preferidos da besta infernal era o Bosque Westman, em Deadmoor, um local solitário, de aspecto sinistro, cheio de carvalhos retorcidos e centenários revestidos de musgo. Aliás, a região de Deadmoor é rica em lendas de cães espectrais. Uma delas conta que, durante uma noite escura, um lavrador vinha retornando para casa, montado em seu cavalo, quando, ao passar por um círculo de pedras, foi silenciosamente ultrapassado por uma matilha de cães espectrais. Chamando pelo caçador que liderava a matilha, pediu-lhe parte de sua caça. — Toma isto! — gritou o fantasmagórico caçador, atirando-lhe uma trouxa. Quando o lavrador a abriu em casa, descobriu o corpo do seu filho. Dizem que são essas almas inocentes que os cães do inferno procuram enquanto correm ao longo da trilha conhecida por caminho do abade, aterrorizando os carneiros e pôneis selvagens que andam por ali. Semelhante história é contada na Alemanha, onde se diz que a caçada selvagem recolhe as almas de crianças não batizadas. Durante a década de 50, em Postville, na Pensilvânia, Deodori Ebert assegura que certa noite, quando ainda era garoto, caminhava com alguns amigos pela estrada Seven Star e um enorme cão negro apareceu do nada e se pôs entre ele e os amigos. Quando foi acariciá-lo, ele desapareceu como por encanto. E em 1984, numa estrada em Devonshire, Inglaterra, um homem dirigia seu carro quando foi obrigado a parar ao avistar uma coisa preta e enorme no caminho. Diminuindo a luz dos faróis, ele viu quando um imenso cachorro de olhos verdes sinistros olhou para ele bem na linha do capô, pois era daquela altura. Desaparecendo em seguida, amedrontado, ele confessou que aquilo não podia ser um cachorro desse mundo.